Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir nas palavras do Salmo 69. Verso 2, sentindo-se em águas profundas e lamacentas, clame a Deus por libertação, como fez o salmista. O verso 4 diz, muitos são os que me prejudicam, sem motivo, mas se eu estiver com Deus, somos maioria. 5, Senhor, livra-nos da nossa insensatez. Veja que o salmista pede que Deus o livre dos inimigos que o prejudicam e depois pede que o livre dele mesmo. Essa deve ser a nossa oração constante, Senhor, livra-nos do mal, daquele que vem de fora e daquele que vem do nosso coração também. Versos 5 e 6 ainda, o pior da nossa insensatez é o mau testemunho que damos sobre Deus e a verdade. Que Deus nos ajude a ser sensatos, sábios, a ter sempre palavras de sabedoria que provém do céu. 7, por amor de ti suporto zombaria, que nosso amor a Deus nos faça suportar muita coisa. Verso 9, devemos ser consumidos pelo zelo pela obra de Deus. Que tipo de zelo consome você a mim? Nisso estará o nosso coração. Lembre-se disso. Versos 13 e 14, o pecado é o maior atoleiro, mas a salvação de Deus é perfeita. 20, a zombaria parte o coração do agredido. Usemos a voz apenas para edificar e salvar. Note que nesse salmo o salmista menciona a zombaria. Infelizmente, aqueles que creem em Deus, que pregam a volta de Jesus, serão alvos desse tipo de zombaria, de deboche. Mas se fizeram isso com Jesus e com seus discípulos, também farão conosco. Portanto, fortaleça-se no Senhor e saiba que esse tipo de coisa é esperado. Agora, que nós jamais sejamos aqueles que zombam dos que procuram viver uma vida de santidade. Como diz aqui o verso 20, que nós usemos a nossa voz apenas para edificar, salvar, apoiar, animar. Nunca para zombar. Verso 21, para matar-me a sede, deram-me vinagre. Esse texto, mais uma vez, se trata aí de um elemento messiânico. Nós já vimos alguns aqui nos salmos, veremos outros. São indicações daquilo que Jesus passaria, daquilo que Jesus sofreria. Veja que profecia messiânica perfeita aqui. Para matar-me a sede, deram-me vinagre. Exatamente o mesmo que fizeram com Jesus na cruz. E Jesus negou esse tipo de bebida porque precisava e queria estar com a mente clara a fim de suportar o peso do pecado e salvar-nos na cruz do Calvário. Verso 21, ainda, Jesus sentiu sede para que um dia possamos beber a água do rio da vida. Verso 30, a boa música cristã deve sempre louvar o nome de Deus. Caso contrário, não é louvor. Verso 32, quem busca Deus recebe vida interior. Verso 33, diz, o Senhor ouve o pobre. Louvado seja Deus por isso, porque muitas vezes as pessoas pobres, os menos favorecidos neste mundo, não encontram ouvidos em quase ninguém. Não encontram pessoas que possam ouvi-los e ajudá-los. Mas uma coisa é certa, Deus sempre ouve todo ser humano. Não importa a sua condição social, financeira, étnica. Deus ouve a todos e espera que nós, como igreja, façamos a mesma coisa. Verso 36, quem ama a Deus e é fiel a Ele, habitará para sempre em Sião. Louvado seja Deus por essa promessa. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Tchau. Obrigado.